Estamos de volta no terceiro bloco do Vale Notícias para falar de mais uma polêmica envolvendo o governo de Jô Silvestre, que segundo informações, inclusive do jornal do Ogunhê, o prefeito Jô Silvestre estaria aí para gastar meio milhão de reais com aquisição de banheiros químicos. É aquilo que a gente falou na abertura do programa. É um gasto necessário? Não é um gasto que seria desnecessário? Para que aquisição de banheiro químico nesse momento em que se passa aí realmente muitas dificuldades à prefeitura de Avaré. E até esse assunto também, com certeza, muito comentado na Câmara Municipal de Avaré. E o que não se está vendo nesse governo realmente é a coerência quando se fala em gastar. E não se observa também onde o prefeito tem mostrado as suas prioridades, quando as intenções continuam sendo sempre algo que não condiz com um bom andamento de grupos participantes aí, mais conhecidos como os conselhos municipais, como a gente diz aí, né? O comportamento do prefeito Jô Silvestre com esses gastos astronômicos anunciados, com roçadas, tapa-buraco, banheiro químico, já seria suficiente para uma grande discussão na Câmara de Vereadores. O que precisa é saber realmente se os parlamentares de Avaré estão preocupados com isso ou vão deixar mais esse estrago acontecer. É difícil a gente tentar entender o porquê desses gastos. No carnaval tivemos um gasto astronômico de quase 200 mil reais, com carnaval bem meia boca. Nós vemos aí gasto com capinagem, ainda bem que o processo de estação acabaram adiando aí, cancelando esse procedimento, que ia gastar meio milhão de reais com serviço de capinação. Mais uma quantia com roçada. Agora mais uma quantia com pintura de postes. E agora outra quantia com aquisição de banheiros químicos. Pergunto para você, meu senhor, minha senhora que está assistindo nesse momento. A prioridade desse governo é adquirir banheiros químicos. Para quê? Para que evento? Não é? Esse dinheiro não poderia ser investido aí realmente nessa operação, estava buraco, porque tem tanto buraco nessa cidade que o povo está cansado e ninguém vê essa operação andar e ninguém sabe a situação que está, porque a justiça mandou parar, a prefeitura continuou e agora ninguém sabe informar se continua ou não essa operação tapa buraco. Mas o que a população vem observando são buracos espalhados por quase todas as vias dessa cidade. Aliás, tem algumas vias que essa operação parou, bastou uma chuva para os buracos reaparecerem. Será que o material que está sendo utilizado é um material de alta qualidade? É, agora que a gente está vendo aí, desde que assumiu em janeiro, três meses se passaram e agora que foram capinar uma praça que estava dessa altura de mato na frente da minha casa. É, ó, um tempão, hein? E ali já tem animais peçonhentos, né? É escorpião que entra para casa, é cobra, é a criançada que fica da rua jogando bola, a pessoa fica com medo, aparece um bicho desse aí e acaba picando alguma criança. Agora que estão começando aí com essa parte de capinagem aí das praças, né? Limpeza das praças. Mas a gente vê tantos gastos desnecessários nessa administração que a gente começa a se perguntar por quê? Será que tem algum propósito, o prefeito, de estar com essas licitações em andamento pra contratar banheiro químico, né? Pra, esse é, a própria, tava buraco pra comprar a massa asfalta quente, a massa asfáltica quente, que na verdade o valor que era previsto na licitação era de mais de três milhões de reais e de repente vem uma empresa e oferece um milhão de reais a menos? Por que que esses processos, esses procedimentos licitatórios estão sendo superestimados? É muita coisa que a gente vai se perguntando. Porque nós não conseguimos entender esses gastos realmente, olha, desnecessários nesse momento. Se a Prefeitura de Avalé tivesse em dia com o seu funcionalismo, tivesse em dia com os seus fornecedores, que a cidade não estivesse tão afundada nessa crise tremenda, com buracos, com mato alto, com muita coisa aí, daí sim a gente poderia pensar, ó, vamos pintar um poste pra embelezar a cidade. Poderia até pensar, pra mim eu não pinto poste nunca. Pintar poste pra mim é jogar dinheiro na loja do lixo. A verdade é essa, né? Ainda mais, contratar empresa só pra serviço de mão de obra, tendo a Prefeitura ainda a necessidade de comprar a tinta, né? Isso é um absurdo tremendo. Até os vereadores estão tentando barrar isso daí no Tribunal de Contas do Estado e também no Ministério Público. Então a gente não consegue entender realmente o que se passa na cabeça do prefeito Jô Silvestre. Gastos é dinheiro, tem muito dinheiro aí sendo jogado na lata do lixo. E a Prefeitura não pode desperdiçar um centavo. E daí os senhores funcionários públicos têm que cobrar. Falaram, ué, o senhor tá gastando meio milhão com 250 mil com pintura de posse, meio milhão com capinagem, meio milhão com banheiro químico. E nós, cara pálida, vamos continuar recebendo aqui atrasado? Paga-se aí um salário, um vale alimentação, que é realmente um absurdo, 166 reais, um baita de um absurdo. Por que não aumenta o vale alimentação do funcionalismo ao invés de ficar gastando, jogando esse dinheiro bem na lata do lixo? Realmente é lamentável. E olha só, eu vou falar de uma notícia agora que chama atenção também. Por quê? Porque o prefeito, ao invés de jogar esse dinheiro na lata do lixo, ele não investe na saúde. Porque, olha só, moradores do bairro Ipiranga, em Avaré, estão enfrentando bastante dificuldades para conseguir marcar consultas no posto de saúde do bairro devido à falta de médicos. A unidade foi inaugurada há cerca de cinco meses depois de anos de obras. Alguns pacientes relatam que realizaram exames solicitados por uma médica que atendia lá no posto. Porém, os resultados saíram. E eles estão tendo dificuldades para remarcar as consultas, para apresentar os exames. Olha o que acontece aí com uma senhora de 48 anos de idade, revoltado com a situação, seu filho, que é o Douglas Pinto, ele acabou realmente divulgando, enviando um e-mail para o jornal A Comarca, se dizendo, desapontado com a atual administração, que para ele somente estaria preocupado com festas. Isso não é eu que estou dizendo, não. Isso é o munícipe que está dizendo. Ele diz o seguinte, abre aspas, Infelizmente, ao invés de melhorar a saúde e investir em recursos de infraestrutura da cidade, o atual prefeito, Jô Silvestre, e seus secretários pensam somente em fazer festas, gastar dinheiro com pintura de postes e não atender às reais necessidades da população. Fecha aspas. Isso, quem está dizendo, não sou eu, é a população, é o munícipe indignado, que a mãe foi lá, fez os exames que a médica solicitou, foi lá, marcou consulta na Santa Casa, coletou, esperou o exame ficar pronto, e na hora que pega o exame na mão, vai levar para a médica para saber o que ela tem, se está apontando alguma coisa ruim no seu exame, para a médica analisar o exame, poxa, ela solicitou, ó, a médica não está atendendo o local e a prefeitura não colocou nenhum médico no seu lugar. Daí a prefeitura foi questionada pelo Jornal Comarca e olha só a nota da prefeitura. Em nota, a Secretaria de Comunicação comunica que a médica que atende no posto do bairro Ipiranga teria solicitado afastamento temporário. A Secretaria destaca ainda que a profissional estaria grávida, porém, não teria solicitado o seu afastamento definitivo, o que estaria impedindo a Secretaria de Saúde de indicar outro médico para atender na unidade. Desculpa, essa nota que enviou aqui, ou pensa que a gente tem cara de tonto, ou pensa que a gente é tonto de uma vez, né? Porque, desculpa, falar, a médica que atendia lá, ela solicitou afastamento. Cara, palha, como que pode ter um posto de saúde com um médico apenas? Se o médico fica doente, ele pede afastamento, que essa médica está grávida, daí a unidade fica sem médico, daí não tem médico, fecha a unidade então, passa a chave na porta lá e vamos esperar quando um novo médico apareceu, quando essa médica retornar? Realmente, as coisas que vêm acontecendo em Avaré, vêm deixando a gente muito decepcionado. Ou estão tirando sarro da cara da população, ou pensam que a gente é idiota, sabe? Porque está havendo um grande desrespeito com a população, a população que paga seus impostos e merece ter uma saúde digna, mandar uma nota falando que a médica se afastou temporariamente e não colocar ninguém no seu lugar. O que a prefeitura tinha que fazer é não ter um médico no posto de saúde lá do Ipiranga, é ter no mínimo quatro, cinco médicos para atender a demanda. Sabe o que o povo está tendo que fazer? Porque acabou o Disque Saúde, o pessoal não consegue marcar mais consulta pelo telefone, o pessoal está indo de madrugada em outros postos, o pessoal da comunidade do Bairro Ipiranga está levantando de madrugada para ir tentar consulta em outras unidades. Agora, seria mais viável a médica lá que solicitou os exames, ela avaliar os exames ou um outro médico? Talvez seja no outro médico lá, o outro fala assim, ó, realmente esses exames aqui estão dando uma alteração? Ah, vou pedir que a senhora faça mais alguns exames ainda. E daí vai a população e corre para um lado e corre para o outro. Isso é uma população que trabalha, população que não pode ficar perdendo tempo aí, já perdeu tempo de fazer esses exames, daí fica sendo jogada para um lado ou para o outro. É a saúde do município sendo mais uma vez desrespeitada. A nossa população que paga seus impostos. A indignação do filho do Douglas é mesmo indignação de várias famílias aqui da cidade. Falaram que não iam ter fila a mais com o filho do Disque Saúde. Está tendo fila. Porque o pessoal vai no posto de saúde, daí vai no posto de saúde e a enfermeira dá uma avaliadinha e fala assim, ó, você tem que ir lá no postão marcar a consulta. Então as pessoas tem que fazer o quê? Vai direto no postão da UACA marcar a consulta? Se os postos de saúde dos bairros não estão funcionando, não estão marcando consulta? É o postão que marca tudo? Agora eu falo para vocês, acabaram com o Disque Saúde. Melhorou ou piorou para o senhor e para a senhora? O senhor e a senhora que não precisavam levantar de madrugada, de madrugada para ir marcar consulta? O senhor está levantando agora? A senhora está levantando em madrugada agora, nesse momento? Para ir lá, para marcar uma consulta médica? Realmente, desculpe. As atitudes desse governo estão sendo lamentáveis. Estão sendo desrespeitosas com a nossa população. São pessoas que estão com a saúde acometida. São pessoas que precisam de um tratamento. Precisam de médico no posto. Não precisa de festa. Não precisa de pintura de poste. Não precisa de gastos com aquisição de banheiro químico, não. A população não quer isso. A população não precisa disso. A população precisa de respeito. A população precisa que o dinheiro que está sendo descontado, ela é impostos, precisa ser bem investido. E não é isso que a gente está vendo nesse governo, infelizmente. Qual é a prioridade do seu governo, Jô Silvestre? Seguindo com as informações, e olha só, ainda continuamos falando em governo. Você está vendo? Parece que pipocam as informações. As informações de governo parecem que elas pipocam. Durante o governo de Poio Novaes, a fiscalização do sindicato dos servidores públicos era implacável. E sempre cobrando o prefeito a proteção dos servidores durante a prestação de serviço. O que, por sinal, deixava evidenciado que poderiam trabalhar tranquilos e mais seguros. Bom, isso era passado porque agora é diferente. Os servidores da varrição, a tempo, vêm trabalhando sem informe e sem produtos de proteção, chamados EPIs, principalmente luvas, tendo que se submeter a recolher aí os produtos, os sacos com lixo, correndo perigo de se contaminarem, sem que ninguém faça uma reclamação à altura no setor da prefeitura. O jornal A Comarca trouxe na sua coluna em off o seguinte, que o sindicato dos servidores ensaia uma tímida movimentação. Mas é preciso mais, porque muitos estão se sentindo desprotegidos e já não têm a quem pedir socorro, quando, anteriormente, corriam para o sindicato. A diferença é que, na época de Põe e Novaes, a obrigatoriedade era levada a sério. Mas, agora, no governo de Jô Silvestre, o sindicato estaria sendo um pouco mais benevolente. O sindicato, na última semana, mandou uma nota oficial à imprensa. Dizendo aí que apresentou 14 itens ao prefeito Jô Silvestre. Que ele ia dar, que teria dado 100 dias de governo, que agora vão cobrar. Mas os funcionários estão preocupados. Inclusive, na última semana, o site Avalor Agente publicou uma matéria, falando disso, que parece que o Léo, Leonardo Espírito Santo, presidente do sindicato, eu estou falando do presidente do sindicato, estaria tendo uma atitude para tentar se desvencilhar da imagem que seria próxima ao Jô Silvestre. Porque corre nos bastidores da prefeitura que o Léo teria uma amizade com o Jô Silvestre. Amizade pessoal, tudo bem. Cada um faz o que da sua vida. Mas não amizade do presidente do sindicato com o prefeito. Por quê? Isso poderia atrapalhar busca de benefícios aos servidores municipais. E tem muita gente que não entendeu a posição, ainda quis retrucar. Mas é isso. Os funcionários estão preocupados. Por quê? Essa matéria que saiu no Jornal do Gunhê sobre os EPIs aí. Pense bem comigo. Antigamente, o pessoal da variação, eles procuravam o sindicato, porque sabiam que o sindicato ia lá cobrar o prefeito Jô Silvestre, ou o prefeito Põe Novaes, no ano passado. E cobrava muito, aliás, né? Cobrava muito. Inclusive com várias greves. Três meses de salário atrasado. Três meses, governo, os salários são pagos atrasados aos funcionários. E qual a atitude do sindicato nesse momento? É um peso e duas medidas? Será? Será que é isso? Daí o pessoal da variação agora que fala, vai lá procurar o sindicato, o sindicato não leva as informações aí para o executivo? É isso que está acontecendo? É uma pergunta, não é uma afirmação. Não quero ver ninguém me enchendo o pico A, falando assim, ah, você está falando besteira. Ninguém está falando besteira, não. Ninguém está falando besteira. A imprensa não é culpada, não. Olhem para as suas atitudes. Olhem para o que vocês faziam antes e o que vocês estão fazendo agora. A verdade é essa. Porque funcionário, público que fica aí, trabalhando dignamente, em busca do seu salário, trabalhando aí, varrendo as ruas, pessoal aí da coleta de lixo, pegando aqueles saquinhos lá, temos várias informações, né? Tivemos casos aqui de pessoal se cortar em caco de vidro já, porque eles não têm EPI, o equipamento de proteção individual, luvas, coletes, até máscaras, não têm. Trabalham somente com o coletinho deles lá e vai lá varrer as ruas da cidade, o pessoal coletar o lixo das residências. Gente, é coisas que acontecem, que estão acontecendo, que deixam a gente pasmo realmente, né? Falamos aqui, ó, de setor de varrição de rua, do problema referente ao posto de saúde e com a prefeitura querendo adquirir banheiros químicos. Realmente, a gente não consegue entender prioridades desse governo, ou esse governo está mal assessorado ou está perdido. Ou é um dos dois. Ou o pessoal que foi contratado para trabalhar nesse governo, né, não está dando conta do recado, ou esse governo está perdido. Fique com uma das duas opções aí, porque é isso que a gente está vendo. Porque parece que a gente está vendo que esse governo está navegando em mares muito turbulentos e sem ninguém no leme. O barco vai sendo jogado para um lado, vai para um outro, vai sem rumo nenhum. E é isso que a gente está vendo aqui no município de Alvaré, infelizmente. E na próxima sexta-feira, dia 31 de março, ocorrerá na MUM, o Blues Night, um evento em prol da instituição VANA. A iniciativa é da Agência de Publicidade e Propaganda LP3 Digital. À noite, contará com amostras de arte, shows e amostra da minissérie O Despertar da Consciência, trabalho realizado pela agência, contando a história das estrelinhas da VANA. Confira aí a entrevista com um dos idealizadores desse evento, o Rodrigo Alves. Vamos acompanhar. É um evento em prol VANA, que nós estamos organizando. A ideia surgiu toda lá da LP3, que é uma agência de propagandas aqui em Alvaré. E a ideia foi construir uma noite de música e arte, ao mesmo tempo que fazer com que a instituição VANA seja mais reconhecida. E nós conseguimos uma banda de blues, de Botucatu. Tem uma outra banda de blues de São Paulo que está vindo aqui para compor esse show. E vai ser uma noite cheia de artes, vai ter food truck também. Teremos estandes colaborativos de produtos feitos aqui em Alvaré. Vai ter camiseta, vai ter o bombocado do São Paulo também, que é muito conhecido aqui na região. E espero que seja um evento muito bom e espero que todos compareçam também. E também nós temos um VT falando sobre esse evento. Acompanhe. Olá, galera. Nós somos a banda Blue Station, aqui de Botucatu. E a gente está aqui para convidar todos vocês para um evento que vai ocorrer em Alvaré, dia 31, a partir das 20 horas. E vai ser na Casa Noturno Amon. E o valor vai ser R$25,00. Esse evento é em prol do VANA e esse valor vai ser convertido para instituição. E vai ser muito legal o evento, cheio de arte, música. Esperamos todos vocês lá. É isso aí. Não percam e um beijo. Muito obrigada. E vai ser R$25,00. E com essas informações chegamos ao fim de mais um programa do Vale Notícias. Você segue a programação da Duvaletv e eu te espero no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri